Salve, salve, galera aqui na Porto Parasiano, atriz Ingrid Guimarães, desembarcando no aeroporto Santos Dumont. Oi, Ingrid, boa tarde, tudo bem? Bem. Estilosa você vê tudo aí. Olha lá, Ingrid Guimarães, galera. Grande atriz. Esses dias eu fiz a... O nome da amiga dela, gente. Deu um branco agora. Ah, Heloísa Pericê. Grande amiga da Ingrid, agora Ingrid Guimarães. Sucesso, adoro aquele filme de pernas pro ar, gente. Mas eu tenho que admitir pra vocês que ela não é muito simpática, nunca foi muito simpática. Deu aquele sorrisinho maroto. Simpatia. Ficou no avião, né, gente? Curte, comenta.